Investimento! Mas o que isso tem a ver com a sua saúde e com a sua longevidade? Fala pessoal, Dona Maria! Mais um tema abordando a longevidade como um todo. Fazer investimentos envolve sacrifício. E será que no Brasil nós somos educados a poupar, a guardar dinheiro, pensar no futuro? Pensando nisso, estou aqui novamente com o André Massaro, que vai falar sobre o mundo dos investimentos. Fala aí, André! Então vamos lá! A ideia aqui não é a gente falar sobre estratégias de investimentos, então eu não vou soltar todo aquele jargão, aquilo que a gente fala no mundo das finanças, mas para tentar falar de um ponto mais simples, que é o aspecto comportamental do investimento. Então, investir significa a gente fazer um sacrifício no momento presente por um benefício no futuro. Escolher, né? Um caminho mais longo, árduo, suado, poupando, ou então gastar tudo, vamos para a balada. Assim como na saúde, será que eu vou comer aquele bolão de chocolate hoje, ou eu vou ficar na saladinha com frango para ter mais saúde? Exato! O paralelo é exatamente com saúde, porque tudo que a gente faz por saúde... Então vamos lá, vamos falar da sua área de expertise, o que é saúde e qualidade de vida. Para a gente ter saúde e qualidade de vida, nós temos que fazer atividade física, nós temos que ter uma alimentação regrada, nós temos que ter cuidados médicos, nós temos que ter uma rotina de cuidados médicos, a gente tem que procurar ter um estilo de vida um pouco menos estressante. Ir para a cama mais cedo, o pessoal não tem dormido bem, isso mesmo. O ponto que eu quero chegar com isso é assim, tudo isso são coisas chatas, nada disso é agradável. Ele é economista, eu sou fisiologista, eu adoro. Nada disso é agradável, só que as coisas legais da vida, elas vêm das coisas chatas. Então tudo que uma pessoa tem de legal, assim, ter um corpão, tem coisa chata. Ter uma situação financeira maravilhosa, muito dinheiro, tem coisa chata. Porque alguém teve que fazer sacrifícios. Quer dizer, a própria pessoa, às vezes ela fala, está com o dinheiro na mão, eu falo, o que eu faço com esse dinheiro? Eu vou gastar, vou viajar, vou me divertir? Ou eu vou investir em alguma coisa para tentar formar um patrimônio para o futuro? Isso é chato. Quer dizer, deixar de ter prazer no momento presente é chato. Estudar, ir para a escola, para a faculdade, para a maioria das pessoas, isso é chato. Mas tem um benefício no futuro. Então tudo aquilo que a gente vê que as pessoas construíram, uma bela carreira, um corpo perfeito, uma situação patrimonial extremamente sólida, isso veio de coisas chatas. Quando a gente foge das coisas chatas, a gente acaba abrindo mão das coisas legais, as coisas que no fundo a gente vai querer. E tem uma questão cultural também do país, né? Ah, eu vou deixar tudo aí para o pessoal usar, eu vou gastar tudo. Então também tem esse lado cultural do brasileiro que não tem um aprofundamento. Na escola isso nunca nos foi ensinado, né? Os pais não conversam muitas vezes, alguns sim, mas a maioria não conversa em família sobre esse tema. É, você fala assim, ah, eu vou deixar tudo para o pessoal. A questão é saber quem é esse pessoal. Porque num cenário de expectativa de vida aumentada, o pessoal é você. É você. Você é o pessoal. Então você está juntando dinheiro, não é para deixar para alguém, é para você. É o seu patrimônio para o futuro. Quer dizer, num cenário em que você pode viver 80, 90, 100, 120, talvez mais que isso, você vai precisar de mais dinheiro e precisar de mais dinheiro significa que nós vamos ter que fazer coisas mais chatas ou mais coisas chatas, vamos ter que nos preparar melhor, porque se não fizer essa preparação melhor, você que vai ter uma expectativa de vida maior, vai ter uma vida mais longa pela frente, está se condenando a ter uma vida longa e ruim, uma vida com privação, uma vida com dificuldade. Porque eu acho que definitivamente não é o que ninguém quer. A gente quer ter uma vida longa e com liberdade, poder fazer as coisas que a gente quer. Claro. Que é legal. Que é legal. Só que aquilo que é legal vem de coisas chatas. De coisas chatas. Muitas vezes, né, que exigem sacrifício. Pois é, investimento é chato. Eu trabalho com isso. Eu tenho 30 anos de carreira profissional na área de finanças. Se alguém vier dizer para mim que o que eu faço não é uma coisa chata, eu sou o primeiro a concordar. É chato. Investir é horrível. É sacrificar o prazer do momento presente por um futuro. Porém, quando a gente pensa, tem uma perspectiva de longo prazo, a gente vê que essa chatice do momento presente tende a virar uma coisa melhor no futuro. E é uma escolha que a gente faz. Você quer o prazer agora, às vezes um prazer mais efêmero, um prazer mais curtinho, mas que pode te trazer um problema lá na frente. Ou fazer um sacrifício agora que pode trazer uma situação muito melhor potencializada lá na frente. Eu não tenho a resposta certa para isso. Eu tenho a resposta para mim. Eu sei o que eu respondo para mim mesmo no meu diálogo interno. E você tem que resolver o que você responde para você mesmo também no seu diálogo interno. É isso aí. Fica a pergunta. O que você está se planejando? Converse com a sua família. E a gente espera ter ajudado vocês com esses temas tão impactantes para a nossa longevidade, para a nossa expectativa de vida. E muita saúde para vocês aí em casa. Até a próxima.